Bom dia, gente! Quinta-feira, 4 de agosto de 2022, agora são 6h15, mais ou menos, da manhã. Bora pra mais um dia, passando um cafezinho que as meninas já tomaram café, estão ali assistindo. Vou me trocar, levá-las pra escola e, com a graça de Deus, começar mais um dia cheio de vitórias e realizações. E acompanhe o nosso dia aí no vlog, você também. Gente do céu, dormi de maquiagem, olha isso. E assim será, só vou escovar minha bem, trocar de roupa e levar as meninas. Não comentei com vocês agora na abertura do vlog, mas hoje é aniversário do meu pai, isso mesmo. Tá bom me fazer uma chamada de vídeo pra ele e ele e as meninas, ele tá tomando banho também pra trabalhar? Foi muito legal. Ah, e, eu sei, meu pai não gosta de surpresa, só que hoje eu não vou conseguir ir lá, porque eu tenho encomenda, todas essas coisas. Então, o que que eu vou fazer? Eu falei pra ele vir aqui em casa, ele gosta muito das espirinhas que eu faço, né? Ele, pai, depois do serviço, passa aqui, que eu não tenho dinheiro pra comprar seu presente, mas eu vou fazer tudo isso, vou fazer umas espirinhas, ser de presente, né? Só que eu tenho minha parceira aqui na queijadinha que preparou um bolo. Sei que a minha mãe não vai tá aqui, né? Mas domingo a gente vai ficar junto pra poder comemorar o aniversário dele. Então, minha parceira vai fazer um bolo. Quer passar? Pode passar, Radás. Minha parceira vai fazer um bolo. E assim que ele entrar aqui, a gente vai fazer surpresa e cantar o parabéns pra ele. Não sei qual vai ser a reação dele, vocês vão acompanhar, porque ele não gosta de surpresa. Mas não vai ter jeito, porque eu não vou conseguir laver ele hoje. Então, é isso. Pode lavar a louça, viu? Não é mal. Porque ela acabou de tomar o café, vai lavar o pratinho dela. E vocês fiquem aí, tá? Pode ser que eu apareça menos nesse vlog por conta da porreira da produção, mas eu quero vlogar, porque é aniversário do meu pai, gente. Eu vou fazer surpresinha na hora que eu buscar o bolo, eu quero mostrar também pra vocês, tá bom? Então, não acompanhem aí. Eu só vou trocar de roupa pra poder levar as meninas. Cá estou eu, devidamente, paramentada, pronta pra mais um dia de trabalho. Manu, por que você não mostrou levar as meninas? Eu fico olhando, levou elas. Levou elas. Boca suja. E eu... Tô com provavelmente alguma lesão no joelho. Eu compartilhei há mais de... Acho que foi o que, um ano? Não, não. Compartilhei há um ano e eu mais de um julho de agosto. Um ano e três meses atrás, tem um vlog, né, de um dia normal em que eu sofri um acidente. Tinha apresentado uma live, cheguei em casa, salto, né, foi aquela época da... Todo mundo queria influenciadora pra apresentar live. E aí, cheguei em casa de saltinho, na outra casa que a gente morava, não nessa, que é maior. Aí minha filha tinha arrumado o cabelo, deixava um pouquinho de creme de cabelo caído no chão. Eu pisei e pá, caí. Desde lá, gente, minha joelha não foi o mesmo. Uma dor, uma dor, uma dor. No raio-x não dá nada. Então, eu acho que eu devo ter rompido algum ligamento, alguma coisa assim. E esses dias aqui, desde segunda, tá insuportável. Mesmo assim, eu ia levar elas, viu. Tá insuportável. Ontem eu comprei torcilax pra ver se fluía. Porque mesmo parada, com a perna reta. Então, é alguma coisa mais, né, que não identifica no raio-x. Eu creio que só através de uma ressonância. Mas eu tenho o raio-x marcado pra levar pro meu médico. E depois, tomara Deus que ele encaminhe pro ortopedista pra gente fazer uma ressonância e ver o que é. Porque essa dor... Olha. Toda hora eu fico reparando, gente, pra ver se eu borrei batom. Mas não, essa dor tem insuportável. Me desejo pro meu pior inimigo. Vou começar as produções aqui e vou atualizando vocês e tudo, tá bom? Gente, são seis e doze. Quase fim do expediente. Eu tava comendo, borrei todo batom. Quase fim do expediente. Tô aqui, ó. Tivemos recebidos da São Paulo com bens caseiros, né. Eles são os meus parceiros. Eles enviaram esse pão aqui. É o Três Leites. Eu acabei de cortar pra poder mostrar nos stories. Mas ele veio bem grandão, né. Então, eu já comi duas fatias. A Maria já pegou, acho que, uma ou duas. E esse é o tradicional com gergelim. Ó, eles mandaram já faz um tempinho. Só parei pra poder gravar agora. Que foi agora que deu o tempo. Aí eu vou finalizar as coisas aqui. Vou mostrar pra vocês que vamos buscar o bolo do meu pai. Então, o bolinho tá aqui. Vocês vão ver que coisa mais linda. Que é da minha parceira Fina Queijadinha. Super parceiraça, a Rafa, né. Inclusive, ela tá sempre... A gente tá sempre divulgando os recebidos, sabe. A gente tem uma parceria bem bacana. Vou me organizar porque são seis e doze. Logo, ele buzina aqui. A gente tem que organizar aqui a nossa surpresa. Deixei uma bandeja de esfirra pra ele comer. E tem um bolo que ele nem imagina. Ele acha que ele vai passar aqui só pra pegar as esfirras. E a gente dá um abraço. Dá um feliz aniversário. E acabou. Logo, ele que não gosta de surpresa. Qual será a reação dele? Vamos ver. Gente, o bolo do meu pai, lá da Fina Queijadinha. Olha a embalagem. Parabéns que Deus te abençoe. Com amor e carinho, vó Fina e Rafa. Eu vou abrir e eu vou mostrar pra vocês como que é aqui por dentro. Que, nossa. É até uma delícia. Porque os produtos da Fina Queijadinha eu já conheço. Como eu falei pra vocês, é mergulhiceira. Então, vocês imaginam como isso daqui deve estar gostoso. Sério. Olha a surpresa. Entra, pai. Não, não posso. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Junto aos seus, parabéns pra você, pela graça de Deus. Eu tava lá, mas eu ia entrar sozinha aqui no escuro, mas eu ia não, ia ficar na moto. Surpresa. Parabéns pra eu morar, mas eu não vou dar pra você, não. Com a casa toda escura. É seu, seu aniversário. Parabéns pra ela toda escura. Ele não entraria nem com o portão aberto. Ele achou de um monte de gente aqui dentro. Sabia, eu falei, vai ser surpresa. Ah. Aí eu vim aqui na... Eu vi que ele olhou por trás, pela frestinha da porta. Ele olhou pela frestinha, já. Olha, eu gosto do olho. Vixe, é ressabiado. Ele é. Quem tava ali, eu assistei. Tem. Eu não tenho a terra, eu falei. Mas você não pode estragar. O que não pode? A surpresa. Abraçam o Rosão. Feliz aniversário pra eles. Agora é virtual, agora é. Agora é atual. É, agora é atual. Sou muito leal. Vai, você tem que cortar e fazer um pedido. Chega lá, vou acongelo. Domingão, vem inteiro. Ele começou pelo salgado. Dá pro Rosão. Você corta, faz um pedido. Não seja relutando. Vai, pai. Mas devagar. Jeito de gente. Dá um pratinho pro Rosão. Eee, olha que lindo. Que dedicação generoso. Vixe, ó. O primeiro pedaço vai pra quem? Neko. Pro amor de liforme, só parece formigueiro, tá? Vai, não chama ele de amor de liforme. Formigueiro. Olha isso. Que delícia. Não vou dar pra vocês o primeiro pedaço, não, viu? Gente, sei que o vlog ficou curtinho. Não é muito curto, nem do tamanho que vocês gostam de ver. Mas, domingo, né? Que vocês vão ver durante a semana. Nós vamos na casa da minha mãe comemorar direito o aniversário do meu pai, tá? Porque caiu numa quinta-feira, né? E aí vai ter vlog pra vocês. Olha que legal. Desculpa, tem barulho. Desculpa, tem barulho. Olha que legal. Então, não percam, tá bom? Sei que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de deixar o seu like. Deixa o comentário. Tô vendo muita gente assistir e não deixar o comentário, gente. Outra coisa, hein? Vocês reclamam quando eu subo, mas o YouTube me avisou nos analytics que a maioria das pessoas assistem só 30 segundos o vídeo e saem. Então, me prova que você assistiu esse vídeo até o final e comenta o nome do meu pai, né? Então, vamos colocar... Comenta Sérgio aqui nos comentários pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final e que você é, ó, inscrita, seguidora fiel. Se quiser ficar mais pertinho de mim, tem meu Instagram, que é arroba manurrodrigsblog. Por lá, gente, fica mais pertinho, tá? Vocês acompanham o meu dia a dia, minha rotina, meu trabalho como influenciadora digital aqui na Cidade de Araras. Compartilho um pouco sobre maternidade, falo sobre adoção, adoção cardíaca, divulgação digital. Então, espero vocês lá, arroba manurrodrigsblog. Se não tem Instagram, faz rapidinho, tá? Pra me seguir. Lembrando que se você for conta nova, não tiver foto, manda no direct. Manu, sou sua inscrita, sou seu inscrito do YouTube. Estou te adicionando, tá bom? Pra mim saber que você veio pelo YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.